Música Mais 58 minutos, muito boa tarde amigos Muito obrigado, você tem que esperar até uma hora pra ver o programa Hoje muitas informações Ah, hoje eu tenho uma cena aqui O cara, o cara é preso, tira um saco Sabe o que é tirar um saco? Na cara de um policial, rapaz Você não pode perder hoje no projeto Exatamente, governar Tem atenção e que também aparece em alguns governos revolucionários Por exemplo, na comuna de Paris, em 1871, na França Também no início do governo da União Soviética Quando os sovietes contavam com a participação de todas as pessoas A União pensada, né? O que existia de falha, por exemplo, está sendo, na verdade, 20% de frio Inclusive no bloco anterior, quando você quer saber a respeito da... O que significa essa lei, essa frase, pra que ele serve, né? Porque o prazo prescricional é a perda de direitos que o Estado tem no início Uma pessoa que comete um crime Então quando tem frase, ele é... Está sendo autuadas em fragantes agora 18 pessoas adultas 6 adolescentes Por ter atingido policiais militares com pedras, paus E isso é muito ruim Porque está mostrando uma Goiânia Que nós esperamos que seja Uma Goiânia que é uma capital tão bonita Tão hordeira, tão tranquila E as pessoas estão fazendo de um movimento Quando eu olhei, está tudo cheio Que esse cara, os homens de preto e os homens de verde Não tinha os fuzis, os negócios atrapalhados, apontados pra mim Calma, calma Eu só vim reclamar o meu direito de ser candidato sem dinheiro Não, tira essa carroça e tal E foram me levando pra lá E o carroceiro num tiro e tal E prenderam o carroceiro também Minha mulher ficou chorando Ela é uma pessoa determinada Ela fala com o coração também Ela é uma pessoa determinada Sabe o que é na vida E também encontrou um companheiro O marido dela é uma pessoa também determinada E eu tenho muita alegria Os clubes internacionais colocaram vários elementos dessa moda calc E a grande novidade é que essa moda agora está mais feminina Antes era aquela coisa da calça, da camisa xadrez E agora está mais feminina Você pode usar uma sainha, um vestidinho E com vários elementos calc O que você pode levar as referências para o seu dia a dia também Não só nessa época de pecuária e festa de nina Mas para o dia a dia também Tudo é válido Até mesmo a carne vermelha Mas meu sonho mesmo é ser vegetariana Para proteger as vaquinhas Mas eu não viro porque sem carne A gente não tem vitalidade